Tem gente que diz, ah, mas eu não gosto de político, porque político não presta, pois eu gosto de político. Tem gente que fala, mas político é tudo ladrão. Mas o político, todo ano, a cada quatro anos, ele vai para a rua colocar o nome dele em julgamento para ser xingado, para ser abacalhado. A pessoa quando faz um concurso com 18 anos se aposenta com 80 sem fazer nenhum concurso mais. Portanto, eu aprendi a ser político, aprendi a gostar de política, aprendi a respeitar o político. Eu prefiro um político competente do que um técnico, porque o político entende um pouco de tudo e muitas vezes o técnico não entende de nada. O técnico tem que ter um chefe e esse chefe chama-se o político que tem competência para saber orientar. E é por isso que eu tenho orgulho de dizer para vocês, não nego nunca que eu gosto de política. Não nego nunca que eu sou político e me considero um político com P maiúsculo, porque gosto daquilo que eu faço e quando eu faço, eu faço bem. portanto, não tenho vergonha de dizer o que vocês são, não tenho vergonha de dizer que são políticos. Tenho orgulho de ser político e façam aquilo que vocês prometeram durante a campanha para o povo, que tudo vai dar certo.